Alexandre XR300 E o trânsito urbano nas rodovias Aqui em Recife a engenharia de trânsito da cidade do Recife Por vezes canaliza o trânsito para a rodovia Com isso ela alivia o trânsito As ruas locais ou arteriais e coletoras Jogando para a rodovia Oi, oi, oiii Buraquinho O cara acosta a lei pensando que estou disputando Estou disputando uma rua Um lugar por aqui A rodovia E aqui está o mais trânsito pesado A rodovia 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 Os carros mudam em direção A rodovia 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 Tem que ter cuidado Senão eu vou ser acertado por algum objeto que voa da janela dos carros O casal do caminhão A bateria está acabando Já não tenho mais acesso aos comandos da câmera Agora estamos pelo tempo da bateria Ali à esquerda tem os postes novos Acredito que é para radar Câmeras Por favor O que é isso aí? Isso aqui no vento, né? Se inscreva no canal.